Oi, gente! Tudo bem? Nós estamos indo... Nossa, o sol tá quente, hein? No festival Taste of Saskatchewan, que tá tendo aqui em frente da nossa casa, na verdade, do outro lado do rio, que é um festival de sabores das cidades, da cidade da região, aqui do Saskatchewan. Nós vamos experimentar e mostrar pra vocês, claro, nós vamos experimentar todas as barracas, obviamente, mas vamos mostrar as barracas que tem lá pra vocês, tá bom? Beijos! Conseguem ver ali, gente? Ó, acabei meu dedinho aqui, ó. Acontecendo bem ali, ó. Olha quanta barraquinha. Lá, ó. E a gente mora do outro lado da ponte. Olha que dia mais lindo! Que horas que é agora, amor? Ó, 8h15. 8h15, gente. Olha o solzão lá em cima. Gente, estamos chegando. Aqui nós já vemos que tem brinquedos para as crianças. Olha que legal, amor, Karina, que ele pula-pula, amor. Olha, amor, o negócio de bike. Todo mundo vende bicicleta. Tem um show lá, vai ter show. Parece que tá tendo show em algum lugar. Vamos procurar eles agora. Tem uma banda tocando lá. Are you gonna be my girl? Woo! Woo! Come on! Come on! Descrancinha, né? Música Gente, então, tem que comprar o token. Você compra nas barraquinhas e daí você compra a comida, olha só. Muita gente. Música Oi, gente. Então, a gente chegou aqui e aí você tem que comprar os tokens. Cada papelzinho desse aqui, ó, vale 2,50 dólares. Então, tem vários restaurantes aqui. Vários, 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 vários. E tem churros! Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar os churros. Deixa eu mostrar os churros. Olha os churros, gente. Que lindo os churros. Muito bonito, muito bonito. Vamos experimentar. A gente pegou um chicken fingers com fries. Que é nada mais, nada menos que frango com batata. Né, amor? Naquela barraca ali, ó. Olha! Sardinia Family Restaurant. Depois nós vamos pegar os churros bem aqui. Olha lá os churros, gente. Churros! Enfim, gente. Só vou trocando aqui as imagens. Esse é o nosso churros. Claro, não é um churros recheado igual a gente tá acostumado aí no Brasil. Aquele churros bem encheado, delicioso. Mas, vamos ver se é bom. Es, é isso aí. Tchau. Tchau.